O Palmeiras já perdeu o tempo, o pênalti, porque a bateria acabou, hein? E aí, que é bom! É... Ela! Que astreu, hein? Passa! Passa, ia, cara! Vamos, vamos! Não, não! Fune, não! Fale! Não, não! Fale! Fale! Mencê um Gareque! Mencê um Gareque! Tremeu! 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 Errou! Errou! enteredo! O que vai ficar? O que vai ficar? Essa é a porta do meio de confiante A gente tava aqui do meio Estou confiante Chora! Chora! Chora em casa Chora em casa Chora em casa Vitor Luiz Bora Essa é a porta do meio de confiante Você vai cair de um lado Vitor Luiz Roteiro ! Vai Certamente! Tudindozinho Qual seja? O que vai embora Vai Maintenant O que vai ficar? vai O que vai ficar? Vai, vai! 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 Pega o nome! Olha lá, que beleza! Que beleza! Pega a mão! É... É... Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Errou! Que porquê? Que porquê? Que porquê? Ó cachorro não tá cagando Se você fazia, cê não caga não É, é Yeah... I'm gonna caga, b**** É! Sai, vc! Aplausos O que é isso? vai, vai! vai, vai, vai! vai, 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 vai errar! vai errar! vai, vai errar! vai errar! vai errar! vai errar! vai errar! calucos, vou chegar um do Flamengo que você faz da emoção Paga o bicho pro cara! Paga o bicho! Paga o bicho! Paga o bicho! Vai ter um problema com esse dinheiro? Paga o bicho! 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 Aaaaaaaaa, que motivo! Que civosa? O chaiúão tá melhor chegar do lado, vai colocar do lado. Que você fazendo o Benio? Deputado do Badal. É um lugar pra te atender agora Errou, 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 pegou, pegou É um lugar pra te atender no jogo Bate no dedo É um lugar pra te atender Bate no dedo É um lugar pra te atender Bate no dedo Vai cair um notch Vai, vai, vai Vai, vai, vai V governors! Vai por gente! Vai por gente! Vai por gente! Vai por gente! Acabou! Acabou! Vai! Mas acabou! Vai! Acabou! Ei! Vai, meu amigo! Vai para ver! Vai! Para não que eu! Vai! É! Vai para não que eu! Vou para eles, eu não vou para ele ombro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL